Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou o NamRobbie, sou o Antimanada, deixe seu likezinho, seu joinha, caiu de palaca no meu canal, não sabe nem do que eu tô falando, estamos no Hard Baby Frame, e você deixou eu passar o Baby Frame, a versão pra quem tá iniciando o Baby Frame, e aqui é o Hard, é a coisa mais complicada, é mais duro, mais difícil, e vamos fazer uma mençãozinha aqui de sabotagem com a Trinity, é, você acha que a Trinity é fraca? É fraca a Trinity, não, é, mas aí pra que a Trinity? Pra da mana, e pra que mais? Ela é tanque, e vou mostrar pra você que ela bichinha bate, viu? Vamos fazer aqui, ó, sabotagem, percurso de aço aqui, ela é do 104 até o 106, vamos ver como que é a build que eu montei pra vocês aqui, da Trinity, é, a pessoa falou, ah, mas o Dante tá, ah, a Trinity voltou aqui, rapaz, gente, o meu primeiro personagem que eu joguei foi a Trinity Prime, foi quando eu comecei a jogar o iFrame, quando eu tinha um, acho que tinha a Twitch Prime, tinha um desconto lá, e o amigo achou, ah, vai lá, vamos jogar o iFrame, cliquei, e fui cair na quatrine de Prime, então joguei muito com a bichinha, e muito santuário eu fiz com ela também, tá, eu não sabia o que tinha que fazer, dava a mana pro pessoal e ia ser feliz. Ó, gente, faz o seguinte, ó, a Celtra e a, vamos mostrar a Celtra, que eu não vou usar ela, tá mais, vai tá aqui, dá uma pausa no vídeo, já falei isso aqui 400 vezes já nesses vídeos aqui, beleza, tá aqui dá uma pausa, não vou mostrar pra vocês, que tem um monte de vídeo meu sobre a Celtra, tá, aí aqui é só sobre a Trinity, aí também temos a Nucla Curva, tá com 5 forma também, mas que você tem que colocar, tá, radiação corrosivo, dá uma pausa no vídeo, então, enquanto isso, ué, qual que é a espinhala, vai, uff, bom, dá uma pausinha aqui, agora sim, agora vou mostrar pra build que eu vou jogar, tá, é Trinity e a minha Azal, eita, ó lá, Azal, conexão Ekawana Jai 2, punho, Kawachi, copiador, ou, tá, ou, tá, ou, tá, beleza, muito corte, tá vendo, ó lá, total, tá, colosivo, perfurante, tá, ela tá aqui com, depois vocês vão olhar o que as partes delas fazem, tá, gente, ela tá muito rápida, beleza, então, ó a vídeo que eu mostrei pra ela, tá com o Riven, tá, mas você aqui é Hard Baby Frame, então, pode ser até um pouco melhor, ó, toxiduração de status, glacial, tá com deficiência em combo, mas, não vai fazer deficiência nenhuma, aí, o que segue o padrão, tá, com o de overload, com bloodhush, certo, coloquei isso aqui também, ó, pra dar um pouco mais de corte pra ela, que já tem corte, tá, pode estar substituindo isso aqui pra uma outra coisa que eu achar legal, porque o meu, já tem gelo, ó, tá vendo, ó, gelo, e estamos aqui, ó, cobertec, tá, que a gente tem aqui, ó, viral, beleza, porque tem tóxico e glacial, tá vendo, ó, a minha, o meu Riven, você pode colocar aqui um tóxico também, tá, gente, você pode vir aqui, ó, vamos ver se tem um tóxico e tracinho, aqui, ó, Feb Strike, tá, também vai funcionar muito bem essa bíblia aqui, ó, tá, quem não tem Riven, pode atacar um Feb Strike aqui, vai cair um pouquinho, mas tudo bem, mas vai ser bem eficiente também, tá, quem tiver Riven, ó, coloca aqui, e um Exódia Force pra poder dar chance aqui, ó, atingir o Efeitos de Status, 5% chance de causar 2x dano da arma para inimigos em 6 metros, então, como é a Marmelie, o bicho tá na sua frente, então, vamos matar na lata ele, beleza, coloquei um pouquinho mais de alcance, aqui também, pra quem não gosta de alcance, pra tá colocando outra coisa aqui, tá, mas é aqui pra poder aumentar a velocidade dela, que já é rápida, show, e vamos pra batalha, aí vamos pra nossa habilidade da Trinity, o que que eu fiz? Primeira coisa, chegou lá, se o bicho pegar com você, se o bicho pegar com você, você usa o 1, tá, levanta o bicho lá, ele vai ficar parado, você mete bala 2 nele, o segundo, é o que vai dar mana, joga o 2 no inimigo, mata ele primeiro, recebe a mana, tá, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar lá, jogar 2 no inimigo, ele vai com a Viver todo lado lá, e mata ele, pega a mana, e depois vai ser feliz, o 3, se tiver muito mob perto de você, perto 3, ele cria esse laço, tá vendo, ó, e uma parte desse dano vai ser dividido entre você, e o 4, vai poder dar vida pra você, né, então, você vê que a bichinha é brava, e a passiva dela, peraí, deixa eu ver o seu nariz, a passiva dela é, uau, é, revive aliados do alcance, peraí, é, você que tá, não tive que ir, mas, ai, boceira, beleza, revive aliados com alcance de 50%, maior que, o que é o normal, e vice-versa mais rapidamente, hum, ah, não é aquela passiva, tá, mas vamos lá pra buildzinha, o que eu fiz aqui, ó, gente, gente, eu tenho vídeo pra trio, tal, não é bem isso que eu quero, aqui é pra tanque, pra ficar vivo lá, beleza, o que a gente fez aqui, ó, você vê que a armadura dela não é tão forte, tá, gente, mas, eu taquei vida aqui, ó, o que que eu fiz aqui, ó, taquei um equilíbrio aqui, tá, obra de saúde fornece 100 de energia, obra de energia fornece 100 de saúde, é preciso pra essa build? Não, eu fiz besteira aqui, o que que a gente vai colocar aqui no lugar disso aqui, eu não preciso disso, hum, talvez um pouco de alcance, seria interessante pra ela, deixa eu ver que eu tenho alguma coisa que vale a pena aqui, natural tente, talvez, eu acho que vou por alcance, gente, flow não, isso aqui não precisa, não precisa, não pra buildzinha aqui, tá, vamos tacar uns thinlines, vamos por alcance, tá, o alcance mais e menos até a terceira passiva, tá vendo aqui, ó, pra ter um alcance maior ali, 29 metros, é legal, tá, beleza, então é o seguinte, corrigindo aquele eu, adaptation, vitality, tá vendo, vigor, tá vendo, ó, tudo pra dar, pra dar, pra dar adaptação, né, de dano, me dá mais escudo, mais vida, mais vida, aí o trio, gladiator, tá aqui, ó, me dá, ó lá, evita dano letal, aí tem acumulativo pro dano, olha lá, 30% de chance de crítica e acumulativo pro combo, tá, minha milizinha, tá, mais amadura, mais saúde, tá, e aqui mais escudo, tá, então, basicamente, aí um guardia e um grace, se não tivesse, vai, e tá, e aqui, pra me dar mais mana, aqui até poderia colocar outra coisa, gente, pra, pra Trinity, não é tão, tão necessário, que ela vai ter mana, né, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, seria legal colocar aqui, vamos ver se o que a gente poderia usar aqui, ó, inclusive projective, é, tem que ser interessante, não é tão ruim pra essa build, tá, porque eu vou usar um pouco a minha milizinha, né, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ah, vai ficar que eu não tenho polaridade, tá vendo, ó, talvez isso aqui, a missão de corrida aumenta, é, pode ser isso aqui, ó, vamos por aqui pra correr, né, pra dar um pouco de alcance, o que que a gente teria pra colocar aqui, tô na dúvida aqui, tá, eu acho que eu vou colocar coisa de projective mesmo, porque, a madura do inimigo reduzindo em 18%, vamos lá, vamos ajudar lá no dano, beleza, gente, e vamos lá pra, pra sabotagem, show de bola, tudo pronto, vamos lá, deixa eu ver só o meu seguidor com quem eu tô usando aqui, que eu tô usando o Helios, hum, é, pode ser o Helios, né, vai, por que eu não vou levar o mestre do Juquinha pra apanhar lá, não, show de bola, vamos lá pra sabotagem, a trinite já aguenta, porrada, gente, então vamos lá, sabotagem aqui, Cervantes, level 104, 106, vai ser porrada, vamos ver o que vai dar aqui, bom, ah, gente, aproveitando também, gente, eu vou tá fazendo no YouTube, segunda, quarta e sexta, live, e também outros dias na Twitch também, tem um link no vídeo lá embaixo da Twitch, cola ali vários horários, eu vou tá lá, não tem os horários certos, é de manhã, tardezinha, tá, e às vezes à noite, quando eu tô fazendo aqui no YouTube live, eu faço pra lá, tá, aqui é o seguinte, vou esperar chegar o inimigo aqui, vou jogar o 2 nele, tá, gente, pra poder precisar de mana, ó, vamos lá, quando eu chegar aqui, eu vou atacar o 2, aí eu acabei o sonor, hein, tu bicho lá, ó, vou achar o 1 aqui, ó, eu coloco o 2 nele, mato ele, tá, mato ele ali, ó, eu vou encher de mana, encher de mana, show, tá vendo, ó, o 3, ó, aqui posso estar usando 1 aqui, ó, pra levantar o bicho ali, ó, tá vendo, ó, aperto o 3, ó, o 3 me linka com o Ender ali, ó, tá vendo, ó, então, não vão causar muito problema comigo, ó, matou, tá vendo, ó, vou matando ele, ó, tô aumentando meu combo aqui, ó, tá, questão de mana, mana, aperto aqui o 2, mato esse aqui, me dá mana, tá vendo, beleza, então, vamos lá, vamos seguir aqui, ó, chegou um inimigo, ficou muito perto de mim, eu uso o 2 nele, pra pegar um pouco de mana, um inimigo só, tá vendo, ó, chegou aqui, ó, 2 nele, ó, ele ficou todo do lado lá, me dá mana, tá vendo, ó, matou ele, me dá mana, um monte de inimigo perto, vou enfrentar o 3, por enquanto fica suave, é, meu, é suave com ela, ó, me deu um bagulho aqui, ah, não, ah, legal, destruiu, ó, aqui, mais inimigo aqui, vamos lá, e vou, posso soltar até o VOD, deixa eu ir rapidinho, ó, pra ajudar, no VOD, no, 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 tô usando o Lockdown, o Vigor, o Magnus Vigor, o Lockdown, o Lockdown, ele também me dá, ó, aperta um aqui, ó, aperta um aqui, ó, aperta um, ó, fica lá, ele me dá vida, tá vendo, ó, quando eu mato ele, ó, ó, o bicho tá brabo, hein, é bom que ele vai aliviando minha nâmina aqui, ó, pronto, depois eu vou trazer uma Bíblia da Trinity, gente, pra trio, tá, ó, aperto o 3 aqui, ó, aperto o 3 aqui, ó, linko eles, ó, o dano é dividido, tá vendo, ó, lá, eu tomo um pouco de dano, mas não tanto, tá, aperto o 2 aqui nesse bicho aqui, ó, me dá um pouco de mana, aí recupera a mana que eu gastei, porque eu não tô usando o Flow, né, e aí, eu acho que o Mana Pool de novo, aqui eu tenho que defender, né, e aqui eu vou ter que usar muito o 2 aqui, ó, 3, e aqui vai ser bravo, hein, pra defender isso aqui, hein, esqueci desse detalhe da sabotagem, né, deixa eu matar os bichos primeiro, gente, tem que usar muito o 1 aqui, porque eu tenho que defender essa área aqui, tá vendo, matar esse bicho aqui, ó, porque eu não vou morrer, mas o negócio aqui é pegar essa gricheta criativa, né, vamos lá, torcer que eu consiga segurar aqui o bicho por um tempo, né, pronto, vamos lá, apertar o Y pra poder fazer o atalho, e agora tem que ficar segurando a bronca aqui, vamos ver se eu consigo, né, por um tempo, 10% já foi, vamos lá, vou no nasal aqui, sai, 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 eu vou usar o 3, sabe por que eu voltei agora? Pra localizar eles, pronto, 1 aqui pra levantar o bicho, 3 aqui, 1 de novo aqui, sai, sai, mais um 3 aqui, uns aqui também, ai, cair no buraco, não, 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 oh, sacanagem esse buraco bem embaixo desse negócio, esqueci desse buraco, cai do 3 novent, ó, vou apertar o 3 aqui, deixa eu deixar o 3 ativo, pra agüentar uma porrada, né, pensei que ia ser fácil, não, não é essa sabotagem assim, esqueci desse negócio aí, sai pra lá, Eu tô aqui com 70%? Vamos lá que eu tenho que cesse. Vai pra lá, vai lá, o 3 ativo de novo. 4 aqui, 1 ativo aqui. Beleza, aguenta o tranco aí. Vai pra lá, peste. Foi, né? Foi, né? Beleza, agora deu certo. Deu um pouquinho de trabalho aqui, mas uso o 1 ali. O 3, desculpa. Acabou minha mana. Esqueci da mana, hein? Faltou mana, hein, gente? Faltou mana. Mas deu pro gasto, deu pro gasto. Vamos lá, vamos extrair agora. Ali foi uma falta técnica. Sempre usar o 2, gente, pra não faltar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, trocar um x1 aqui, você. Vai lá, peste. Aqui, quase bem. Olha a delita. Essa azulzinha ficou boa, né? Essa azulzinha ficou boa, gente. A bichinha. Vai, vai que vocês vão ver a bichinha batendo, hein? Vamos lá. E tô com a Trinity, hein, gente? Não dá nem nada assim. Tudo bem que tô usando o Project, né? Mas, show de bola. Fizemos já uma parte aqui. Opa, bati até o microfone. É tudo doido esse cara. É loucura total aqui. Gente, entra no meu Twitch, dá uma foto pra nós da Twitch também. Vamos ficar lá. Vamos incomodar. Vamos incomodar a concorrência, gente. Vamos lá. Quanto mais a gente estiver lá, melhor a gente fica. Beleza? Foi o seguinte, vamos lá. Vê o que vai faltar mais pra frente aqui. Então, já estamos aqui com a Trinity porradeira. Já dei xizinho nela aqui. E vamos ver o que vai fazer agora. O que eu vou jogar depois, né? Eita, tá ficando cada vez mais difícil aqui. Mas faz parte. Falou, pessoal. Deixa um likezinho, joinha aí. E até amanhã. E tem vídeo todo dia aqui, meu. Aqui é uma loucura. Só não para, não. É vídeo que vem, que vem, que vai. Falou, pessoal. Vamos lá.